É o que? Tá de brincadeira né cara? Fala pessoal, Edu Fugêncio aqui no Comando Hoje vou mostrar pra vocês um review aqui de uma Juliette que eu comprei na Shopee E veio totalmente diferente do que tinha no anunciado Mas assim gente, esse vídeo vai servir pra vocês antes de comprarem qualquer coisa Vocês prestarem bem atenção nesses fatores Primeiro, nunca compre de vendedores que não fizeram ainda nenhuma venda Que não tem ainda nenhuma estrela, que não tem nenhum comentário, entenderam? E se tiver com preço muito, 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 muito baixo, estranho Bom, eu cometi esse risco de comprar esses produtos sem o vendedor ter comentário nenhum Ter nenhuma visualização lá na loja dele Porque, enfim, eu quis correr o risco mesmo e foi isso Mas não é recomendado, certo? Sempre que vocês forem comprarem Olhem se tem já outros compradores Se o produto já foi comprado por outras pessoas Vejam os comentários se são bons ou negativos, entendeu? Então, vamos para o vídeo Que deu muito ruim Agora essa caixa aqui, hein? O que é isso aqui? Vou balançar aqui um pouquinho Sabe dizer o que é isso, Vitor? Não, acho que é Acho que é o que? Não sei Vamos ver agora É uma caixa O que é o que eu estou pensando aqui é? Duas caixas na verdade Que massa Duas Parece uma coisa assim Parece uma carteira Não, é isso que eu estou pensando É isso, eu acho Você acha que é uma carteira? É outra coisa que eu estou pensando Então, vamos abrir para ver o que é Ah, são óculos São as Julietes que eu comprei Vamos ver, né? Essas Julietes aqui são tudo isso mesmo É o que? Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira Eu comprei Julietes Baixa aqui, Vitor Eu comprei uma Julietes E veio óculos E veio umas bosta dessa aqui, pessoal Pelo amor de Deus, hein? Ainda bem que está gravando, né? Já Mandar o reembolso, né? Chope Ave Maria Bota essa merda aí dentro, Vitor Que merda, hein? Tá aqui, ó É o mesmo jeito do outro, né? Olha aí, gente Coisa feia Feia não Não são feia não, mas Não é o que eu comprei, né? Então, eu não quero Gente Quando vocês veem uma coisa muito barata Ave Maria Vou nem abrir mais Vou nem abrir mais Uhum Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui